nas negociações para contratar Michael, Dual e Lau, e está cada vez mais próximo de um acordo. O CEO de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, e o empresário do jogador, Eduardo Maluf, estão agendados para se reunir nos próximos dias a fim de discutir os detalhes finais da contratação. Nas conversas iniciais, o Clube Celeste já conseguiu acertar as bases salariais com Michael, mas ainda restam definir as condições para o pagamento das luvas contratuais, essas negociações têm grandes chances de serem concluídas até o final da semana. A nova diretoria da SAF do Cruzeiro está fortemente comprometida em reforçar o elenco com jogadores que cheguem com status de titular. Identificaram o ataque como o setor que mais necessita de reforços. Michael, um atacante de 28 anos, vem atuando no Al-Ilau desde a temporada 2021-2022 e é visto como uma peça-chave para fortalecer o time. A situação de Michael no Al-Ilau parece favorável para sua saída, já que o clube saudita precisa abrir vagas para estrangeiros no elenco. Essa necessidade pode facilitar a rescisão do contrato do jogador, que é válido até janeiro de 2025. A saída de Michael seria benéfica para ambas as partes. O Cruzeiro ganharia um atacante talentoso e experiente, enquanto Al-Ilau resolveria sua questão de excesso de jogadores estrangeiros. Na última temporada, Michael teve um desempenho notável, marcando 11 gols e contribuindo com 10 assistências em 52 jogos. Desde sua chegada ao Al-Ilau, ele já disputou 108 partidas, somando 22 gols e 22 assistências, o que demonstra sua importância e consistência em campo. Sua passagem anterior pelo Flamengo também o credência como um reforço de peso para o Cruzeiro, que busca não apenas reforçar seu elenco, mas também agregar experiência e qualidade ao setor ofensivo, a expectativa dos torcedores e da diretoria é grande, já que Michael pode ser a peça que faltava para o ataque do Cruzeiro. Com a conclusão dessa contratação, o time Celeste espera melhorar seu desempenho e alcançar melhores resultados nas competições em que participa. A chegada de Michael seria um sinal claro de que o Cruzeiro está disposto a investir pesado para voltar ao cenário de destaque no futebol brasileiro e internacional. Já se inscreva no canal, deixa o like e ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro Nação Celeste.